Se você monta um losango e bota ele no centro do losango e tem duas caras de mobilização. O que eu acho é que a gente tem tantos jogadores de qualidade, tantas características diferentes, que a seleção brasileira tem que ter tantas alternativas diferentes também. A gente não pode só jogar de um jeito, a gente não pode só ter, ah, não temos que ter um tripé defensivo aqui, três zagueiros de qualquer jeito. E isso, a gente vê o Flamengo ontem com os zagueiros dentro da intermediária do Atlético, a gente vê o Botafogo com Barbosa com bastos lá dentro da intermediária dos adversários, com os laterais apontados o tempo todo. E a gente não vê isso na seleção, você tem que explorar e ter coragem para fazer isso. Qual uma pergunta? Se o Rodrigo não se machuca, quem é que é sobrado na seleção? Eu ia gostar de ver. Eu acho, opinião, não tem essa informação. Ia sobrar para o Savin. Também acho. Eu acho que ia sobrar para o Igor Jesus, e o Brasil jogaria sem centroavante hoje, minha opinião. Não, ele apanhou muito sem centroavante. Ele convocou só um centroavante dessa vez, né? O que me sugeriu que ele pudesse jogar uma das duas partidas, justamente esse, sem centroavante. Opinion, eu não tenho essa informação. Mas qual seria o outro centroavante? Oi? Qual seria? Ué, Hendrick. O Hendrick tá mal. Não, tudo bem. Isso é com o Dorival, já chamou o Evan Wilson, João Pedro tá machucado. Não, João Pedro não tá mais machucado, não. Eu acho que jogou agora contra o 5. Na época da convocação, ele tava machucado. Por isso foi... Seis gols contra o 5. Sim, foi alegação por não ter sido chamado à época, né? O João Pedro, eu acho que merece uma segunda oportunidade. Ele chegou numa seleção na era Diniz, o Diniz tem o futebol... Ele foi cortado da última, por isso que o Igor Jesus foi chamado, inclusive, não foi? Não. Não? O Igor já não na primeira. Ah, é verdade, foi desde a primeira, ele tava machucado na última, com certeza. Foi na última que ele tava machucado. Perfeito. Na penúltima. Não tava machucado e agora não foi convoca. E a alegação pra ele não ter voltado é que eu ouvia que ele não tinha voltado a jogar ainda. Se o Hendrick estivesse bem, ele levaria... Esse menino merece uma chance de novo. Também acho. Eu acho que foi com falta de opção diferente. Também acho. Eu acho que é o que merece uma... Até porque ele jogou um jogo. Também acho. Eu acho que ele entra contra a Colômbia numa lesão... No lugar do Hendrick. Não, ele joga justamente a partida... Acho que é contra o Chile, né? Contra o Chile, exatamente, contra o Chile. Não, ele não joga contra o Chile. Ele joga no segundo tempo, o Hendrick sai no primeiro tempo, ele entra contra o Chile, o João Pedro. Não, contra o Chile não. Não, o Chile não, pô. O Chile foi um gorgioso. Eu tenho que ser do Paraguai. Paraguai. É aquele foguinho que o Brasil coloca no início do segundo tempo. Ele tira o Hendrick no intervalo e coloca o João Pedro, ele joga super bem. Exato. Aí ele não volta na data-fifra seguinte, porque tava machucado. Mas o que eu tô falando, ele joga com o Diniz, são dois jogos. Se eu não me engano, é Colômbia, Barranquilha e Uruguai. Uruguai, não. Uruguai, ele começa jogando? Não vou lembrar de cabeça. Dupla de jogos. Não vou lembrar de cabeça. Mesmo o João Pedro seria... Ele entra logo, alguém se machuca e ele entra. Certeza que foi contra o Paraguai, que ele teve 45 minutos, que todo mundo falou assim, cara, ele pode até barrar o Hendrick. E aí depois ele tava machucado, não voltou na última. E a alegação pra não ser convocado nessa é que no momento da convocação ele não tava jogando. Agora, em termos de produção, não dá pra sacar o Igor Jesus, né? Porque a última data-fifra foi a dele, ele faz um gol importante, ele encaixa bem o setor ofensivo como um todo e ele destrava o jogo do Peru. Ele sofre o pênalti. Eu acho que é um cara que você não pode, nesse momento, descontinuar. Senão você vai ter dificuldade pra achar um time. Se toda hora você estiver buscando teste, você vai se enrolar nessa situação. Se não for um jogador muito inquestionável pra entrar, você tem que tentar manter a estrutura. Eu acho que o Dorival foi bem nessa de tentar manter a estrutura. O Vinícius volta ao natural no lugar do Rodrigo e voltaria, mas manter a estrutura é importante. E se ele tira o Igor pra fazer uma adaptação na frente, adiantar o Rodrigo, eu acho que ele afeta mais a estrutura de frente que funcionou relativamente bem nos últimos dois jogos. Foi a maioria das vezes que ele jogou assim e não funcionou, né? E ele não tem o melhor centroavante de área que a gente tem à disposição brasileiro que é o Pedro. O Dorival também pode argumentar o problema das lesões, né? Hoje ele já vai ter que mexer na zaga de novo, por mais que seja uma zaga que jogou relativamente recentemente na seleção com continuidade, o Militão no trabalho do Diniz teve todo o tempo machucado, então o Gabriel com o Marquinhos jogaram, mas não é a zaga que o Dorival idealiza. Perdeu o Militão e vai ficar sem o Militão até o fim da eliminatória. Então o time que vai bater lá na Copa, se o Militão estiver saudável, vai ter o Militão. Então vai ser difícil achar esse time, porque a gente também tá dando muito azar com lesão, como há muito tempo eu não vi. A última vez que deu muito azar com lesão, deu bom em 2002. talvez, né? Mas assim, são muitos jogadores fora ao mesmo tempo, o principal deles o Neymar, que um cara que foi protagonista no início da eliminatória, mesmo com pouquíssimo tempo. Então acho que isso aí tá atrapalhando o processo e até por isso, por você ter que mexer tanto jogador por lesão, é melhor tentar manter a estrutura o máximo possível pra tirar daí uma espinha dorsal, uma base, pra depois ir encaixando o jogador. No meio do campo, sabe quem que eu acho que vai recuperar espaço? Se tudo der certo e já tá dando sinais disso? Mas pouca gente fala. Casimiro, tá? Casimiro voltou a jogar melhor. O Nilson Roy já tava jogando bem no United e vai chegar um treinador bom pro United agora. Eu acho que é um cara que pode recuperar algum espaço, eu não descartaria da seleção. Então assim, tem gente pra entrar ainda, mas você não pode abrir demais o leque, senão você vai ter dificuldade pra achar um 11 pra agora. Mas pra isso não abrir o leque, você precisa ter uma base, cara. É isso. Você precisa ter um time que te dê essa confiança. A seleção depois da Copa do Mundo, ela mexeu tanto, não só nos jogadores, como no comando técnico, que você não tem sequência. E outra coisa, não adianta você dar uma oportunidade pro jogador, se ele vai bem ou se ele vai mal, independentemente, e uma chance, porque às vezes é muito pouco pro cara. É muito pouco. Se o time não tá bem, dentro desse contexto, o cara acaba não atuando bem, mesmo que no time dele ele jogue. E o exemplo a gente dá todo dia. A maioria desses jogadores que vão jogar hoje, eles estão bem nos clubes dele. Por que que eles, quando vem a seleção, eles não conseguem ter o mesmo rendimento? O momento dos atacantes, especialmente, é muito bom, né? Você tem o Rafinha arrebentando no Barcelona, aqui no Brasil, o Luiz Henrique e Igor Jesus muito bem, o Savinho também. E o Estevão, e os três brigando na maior posição, essa ponta direita. Até o craque do campeonato, o Martinelli marcou o gol nesse fim de semana, o Vinícius então nem se fala. Os atacantes vivem um grande momento, mas laterais, zagueiros, meias. Até queria lançar uma pergunta pra eles, quando a gente for mergulhar mais em seleção, vocês estão debatendo sobre o Neymar. Tá valendo sobre jogadores que viraram camisas 10, né? Na reta final de carreira, passaram pra 10. E assim, acho que o exemplo mais bem sucedido recente, pra mim, foi do Griezmann. E cara, pensando, acho o Neymar tão mais talentoso que o Griezmann, se o Griezmann virou um camisa 10 excelente na França, por que que o Neymar não pode virar na seleção brasileira? Mas vamos debater tudo isso daqui a pouco, quando os nossos repórteres vieram com informações fresquinhas do Brasil que joga hoje. E a gente fala agora...